Olá, a meta de eliminar a AIDS no mundo até 2030 não deve ser cumprida. E isto se for mantido o atual ritmo de combate à doença. Programa em discussão especial sobre AIDS, conversa com a doutora Andrea Maruso, médica infectologista. Muito obrigado por nos atender, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, o mundo está mais descuidado com o combate à AIDS? Na verdade, agora a gente anda vendo como foi declarado na última conferência mundial de AIDS, que teve em Amsterdã, agora em julho, que o que foi preconizado em acabar com a AIDS até 2030, talvez isso não seja atingido por conta do ritmo de diminuição da doença, que não foi tão acelerado quanto se esperava. Houve uma diminuição com o passar do tempo, porém não o quanto se desejaria. Provavelmente pelas próprias evoluções da medicina em relação aos cuidados com a doença. Muitas medicações novas, a doença hoje em dia é totalmente controlável, a pessoa leva uma vida normal, tomando a sua medicação e fazendo seus segmentos, mudanças no estilo de vida das populações no mundo todo, e também dificuldades em alguns países, até o próprio combate à doença, por conta de problemas sociais, guerras, isso tudo influencia nesse grau de diminuição insatisfatório frente ao que foi pretendido na conferência. Eu vi números aí de cerca de 500 mil, no máximo por ano, mas não está se alcançando esse número. Doutora, no mundo hoje, quantas pessoas devem estar infectadas pelo HIV AIDS? Olha, provavelmente em torno de 38 milhões de pessoas, foi o último boletim da Unaids, agora de 2017, não foi fechado ainda de 2018. Eu tenho números aqui para o Brasil, olha, em 2018, 12 milhões e meio de unidades, ah, isso aqui é sobre distribuição na rede pública, sobre detecção, testes, né, para detecção. Mas os números da epidemia revelam que de 1980 a junho de 2018 foram identificados mais de 926 mil casos, quase um milhão, e o que dá aí um registro anual de 40 mil novos casos por ano. Mas o Brasil, de qualquer forma, doutora, ele tem sido, desde lá das iniciativas públicas, de combate à doença, né? Ainda estamos bem, assim, em relação ao combate e à prevenção, isso internacionalmente falando? Sim, o Brasil, ele sempre foi um exemplo no combate à AIDS. Foi um dos primeiros países a fornecer medicação gratuita para toda a população, né? São pouquíssimos os países no mundo que oferecem isso. O Brasil é um dos poucos que tem um programa nacional de HIV AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Tem um programa específico, com uma equipe específica, dentro do Ministério da Saúde, com programas de combate, controle à doença. Isso não é observado na maioria dos países no mundo. Então, o Brasil continua sendo um exemplo, inclusive, para países muito mais desenvolvidos no combate à doença. Leste, tem os números aqui da revista Veja, que tem aqui casos e mortes por AIDS, caem 16% no Brasil em quatro anos. Essa medição aqui é de 2012 a 2016. Mesmo assim, doutora, a gente também vê notícias de que, comparado lá na década de 1980, que a AIDS era um fantasma, né? Em geral, as pessoas, muitas pessoas meio que deixaram um pouco e alguns índices mostram que a população e todos nós deveríamos estar mais atentos. Ou um pouquinho de um relaxamento? É, na verdade, é aquilo que a gente conversou inicialmente, né? Que a gente mencionou. Com o avanço do combate à doença, com novos tratamentos, medicações que têm pouquíssimos efeitos colaterais, um estilo de vida que a pessoa tem, que é normal, ela não vai ter nenhuma restrição a isso, tendo, sendo uma portadora de HIV. Aliás, doutora... Então, isso acaba fazendo com que a pessoa, a população que, muitas vezes, nem viu aquele boom da AIDS, o que ela causava no início, acaba entendendo isso como uma doença tratável, sem grandes riscos, e acaba relaxando no combate, principalmente a população mais jovem. Pois é. Aliás, é bom esclarecer, como é que era na década de 80, já que a gente está fazendo esse especial sobre AIDS, né? E hoje, porque quem nasceu, por exemplo, em 1990, quem nasceu em 2000, hoje está com 18 anos, quem nasceu em 90 está com 28 anos, muita gente não conheceu como era. Eu queria que a senhora fizesse um comparativo, principalmente em relação à medicação, que era o chamado coquetel, né? Hoje não existe mais esse coquetel. Chamamos ainda de coquetel, tá? Mas quando foi observado as primeiras, descoberto as primeiras medicações contra o HIV, lá na década de 80, o AZT é o pioneiro disso tudo, existia, ele foi o primeiro, é a única coisa que tinha, e assim foi progredindo a medicina e foram aumentando o número de medicações. Porém, a quantidade de comprimidos que se tomava era muito grande, né? Então, o coquetel era formado, ainda é, formado por três medicações. E cada medicação tinha diversos comprimidos. Tem pacientes que tomavam 15, 20, 20 e poucos comprimidos por dia para o tratamento da AIDS. Além dos efeitos colaterais que essas medicações poderiam causar, né? Efeitos físicos, efeitos deletérios para rim, para fígado, alergias, entre outras coisas. E muitas vezes influenciava, inclusive, no estilo de vida da pessoa, no dia a dia, porque muitas medicações causavam diarreia, por exemplo. Então, limitava a vida da pessoa, né? A pessoa que acompanhou isso na década de 1980 e aquela que acompanhou em 90 ou 2000, a percepção que ela tem do perigo é menor? A meu ver, sim. A gente não tem nenhum estudo, nenhum dado que possa falar cientificamente disso. Mas, a meu ver, sim. As pessoas que não viram tudo que a AIDS poderia causar, elas são menos cuidadosas com a prevenção no combate. a aquisição do vírus. Entendi. Bom, eu tenho alguns números aqui, olha. O número de novas infecções por HIV está aumentando em cerca de 50 países. Mas, os novos casos de infecção pelo vírus caíram apenas 18% nos últimos sete anos ao redor do globo. De 2 milhões e 200 mil pessoas em 2010 para 1 milhão e 800 mil em 2017. Embora represente quase metade do total registrado durante o pico da doença em 1994, que era de 3 milhões e 400 mil, o declínio, segundo o UNAIDS, não é rápido o suficiente. Estão se tomando de forma global algumas medidas para que esses números possam se encaixar nessas metas? Agora, nessa conferência, foi a primeira vez que a UNAIDS declarou que realmente parece que não vai conseguir atingir a meta que vários países se comprometeram a atingir, que é aquela meta 90-90-90, que é 90% da população diagnosticada, 90% da população com acesso ao tratamento, 90% da população em tratamento com a carga de vírus indetectável, ou seja, ela toma medicação e consegue estabilizar totalmente o vírus no sangue. Então, essa meta parece que não vai ser atingida. Aí tem vários fatores que influenciam para isso. Esses países, como a gente falou, existe guerra, existe problemas socioeconômicos que influenciam na prevenção. Esse grupo de países que faz parte da UNAIDS, que se comprometeu, na verdade, a tentar erradicar, digamos assim, a AIDS, a AIDS doença e a transmissão do vírus HIV nesse período, admitiu que isso não fez com que caísse suficientemente os índices de novos casos para que isso seja projetado para um controle em 2030. A senhora falou em questões socioeconômicas e culturais, também são importantes. Por exemplo, países que o homem pode ter, não é que poderia, mas é aceitável, várias esposas, por exemplo, e dependendo da cultura, isso pode, de não se utilizar o preservativo. Sim, a própria cultura, envolvendo religião, que não permite o uso do preservativo. Tem vários fatores culturais em várias populações, como o poligamismo, o uso do preservativo, que não é permitido muitas vezes. Tem pessoas que não têm nenhuma limitação cultural ou religiosa, mas ela não quer usar o preservativo por uma questão pessoal. Então, tem muitas coisas. Às vezes, um fala uma coisa, o outro acredita. Então, hoje em dia, a gente tem a mídia, que a fácil acesso à internet, a falsas notícias, isso tudo também influencia muito na disseminação do vírus, porque as pessoas não tomam as precauções que deveriam. Então, muitas fake news que a gente fala hoje, que está muito na moda, também influencia no combate à AIDS. Eu me lembro, inclusive, se a gente voltar algumas décadas, não era raro uma pessoa falar, não, mas a gente vai manter o relacionamento, então eu quero saber se você tem algum diagnóstico. Inclusive, a pessoa queria que trouxesse, por exemplo, esse diagnóstico, se ela era ou não. Antigamente, se falava soropositiva, mas hoje é a pessoa que vive com AIDS. Mas, de certa forma, os medicamentos avançaram, os tratamentos avançaram, e, de uma forma geral, acho que a gente pode viver com essa situação da pessoa achar que está tudo bem e fica mais amenizado. Então, temos números, por exemplo, que eu até conversava com a senhora, sobre a gravidez indesejada. E olha só, se você colocar hoje aqui no site de pesquisa, uma em cada cinco crianças no Brasil é filha de meninas entre 10 e 19 anos. Esse é um dado de 2017, do G1. Também, a gravidez na adolescência no Brasil supera a média da América do Sul. Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados do Senado, enfim. Agora, uma em cada cinco crianças no Brasil, de meninas entre 10 e 19 anos, geralmente indesejadas. E a gente pode associar, né, doutora? Se houve uma gravidez indesejada, a partir de 10 anos, é porque não houve o uso do preservativo. E esta mesma criança ou adolescente pode estar sujeita a AIDS e outras doenças, né? É preciso manter uma campanha ainda bastante importante em relação ao uso do preservativo? Sim, isso é feito pelo governo federal. Isso é uma coisa muito... As campanhas são feitas a todo momento. Na verdade, tem um enfoque maior no Dia Mundial de Combate à AIDS, que é dia 1º de dezembro, mas isso acontece durante o ano. O governo, inclusive, oferta preservativo gratuitamente, né? Então, o acesso se tem. Precisa mesmo mais conscientização. O que está sendo feito não está sendo suficiente. Agora, tem a questão cultural também. O Brasil também é um país dito machista. E às vezes, a gente dá números como esse, doutora, de crianças de 10 a 19 anos aí, gravidez indesejada. E às vezes o pai fala, poxa, mas o pai e a mãe, enfim, eu te eduquei a vida inteira e você com 12 anos grávida, enfim, né? Mas às vezes o próprio adulto, muitas vezes... Não dá o exemplo que deveria. ...no nosso meio, que fala, não, mas o uso do preservativo, eu já, com a minha esposa aqui, eu não preciso, né? É comum a gente ouvir isso. E a senhora, como infectologista, qual é a palavra que a senhora tem para a pessoa que fala, não, eu não vou utilizar o preservativo. Uma vez contraída a doença, tem tratamento, mas não tem mais retorno. Sim, o melhor tratamento é não adquirir, né? Então, é a prevenção, né? Prevenir é sempre a melhor atitude. Então, primeiro, os pais têm que ter uma orientação, têm que dar uma orientação, desculpa, dar uma orientação em casa adequadamente para os filhos e dar o exemplo, é o que você falou. O uso do preservativo é imprescindível. Hoje em dia, os jovens não têm aquela imagem que a gente estava comentando em relação à AIDS como era. Então, eles não têm aquele exemplo para ver que aquilo é uma doença que deve ser evitada. E, indiscriminadamente, têm um estilo de vida diferente do que era também na década de 80. Porque, hoje em dia, os jovens ficam e saem com vários parceiros, muito mais do que antigamente. Então, estão muito mais expostos. Ainda dentro da questão cultural, a gente sabe, por exemplo, em bailes funk, existe a questão cultural do menino e da menina, né? Que pode... Eu já ouvi conversas do tipo, é, mas a menina, se o cara falar, mas você vai usar preservativo, que tipo de homem que você é? Pode até ocorrer isso, embora de uma forma geral, a senhora havia me falado que as mulheres, elas, em relação aos homens, elas são mais cuidadosas, né? Sim, no geral, sim. A gente observa ali no dia a dia, sim. As mulheres são mais cuidadosas. Mas, os jovens, em geral, que é onde a gente vê que a queda, se você acompanhar os dados de novos casos na idade jovem, adolescência, pré-adolescência e adulto jovem... É que tem aumentado? Não aumentou, mas ela está praticamente estável. Poucos foram os anos onde se obteve uma diminuição. E provavelmente deve ser... E voltou a subir de novo. E as campanhas deveriam ser direcionadas a esses jovens. Direcionadas mais a esses jovens, né? E também tem outros fatores que influenciam no contágio do HIV. Por exemplo, a droga. Então, não é só fazer campanhas de prevenção de aquisição sexual do HIV. Tem que ter políticas de combate às drogas. Por quê? Através da droga injetável, você pode adquirir o HIV por contato com o sangue de seringas que são compartilhadas. Aliás, não quer demais, né, doutora? A senhora esclarecer as formas de contágio de uma forma geral. O HIV pode... Sim, um dos principais contágios que a gente tem no nosso meio é através de relação sexual, através de sangue, né? Seja ele por materiais que se compartilhou, por exemplo, seringa de usuários de droga. E transmissão vertical, que a gente fala. Que é a transmissão de mãe para filho durante a gravidez. São as três formas principais de transmissão do vírus HIV. Aliás, sobre transmissão vertical, doutora, tem ainda dentro dessa reportagem, ampliação do acesso à testagem, que ajudou a ter esses números que são 16% queda em quatro anos, aí de 2012 a 2016. Acesso à testagem e redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento são as razões para a queda. Acesso à testagem, isso é para todas as pessoas e também para as mulheres grávidas, é isso? Sim, o Brasil, ele possui centros de testagem e aconselhamento, que são locais onde você pode chegar, sem nenhum vínculo com nada, com o setor, com o serviço, com o município, não importa se você é do sul, está indo para o norte, você vai num centro de testagem, você tem direito de fazer o teste para doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. Você sai com um kit já feito com hepatite B, hepatite C, sífilis também. Hoje é mais simples, né, doutora? É uma picadinha também? Sim, é como se fosse um teste de glicose no diabético. Ah, certo. É um método semelhante, mesmo ao procedimento e existe uma tiragem específica. No caso das mães grávidas é importante também, a senhora me explicava, porque detecta... Sim, a mãe, ela já... a mãe grávida que procura um pré-natal, né, ela tem que... o Brasil oferece um acesso à saúde, ao pré-natal, então a mãe que procura o pré-natal, ela vai fazer as sorologias, ela não faz o teste rápido muitas vezes, mas ela faz o teste sorológico, é o exame de sangue mesmo, coleta de sangue e o exame é feito para análise. A detecção, logo no primeiro trimestre de gestação, a detecção do HIV faz com que se introduza imediatamente a medicação para ela, para conter a replicação, que é a multiplicação do vírus HIV. E tem um prazo, o ideal é entrar com a medicação até o quanto antes na gestação. Mas geralmente a mulher, ela procura, porque a gente está falando em Brasil, né? É por volta de décima terceira, décima semana de gestação, geralmente é o tempo ideal para você começar, que é quando a mulher faz os primeiros exames no pré-natal. Uma vez feito o teste e diagnosticado, positividade para o HIV, ela inicia os antirretrovirais, que é o que a gente chama de coquetel, que a gente chamava e que chama hoje, medicações diferentes do passado, mas ainda o coquetel. E isso diminui a replicação do vírus no sangue. Então ela fica com o que a gente chama de carga viral indetectável. Com isso, a chance dela passar o vírus HIV por via transplacentária, né? Durante a gravidez para o bebê é mínima. É mesmo, mas no passado não era assim, desde quando? Não, porque as medicações não eram tão eficazes para isso, não eram todas as medicações que poderiam ser usadas na grávida, porque tem algumas medicações que poderiam causar malformação no feto, né? E não se tinha ainda essa segurança e também não se tinha o hábito de se fazer essa sorologia durante a gravidez. Isso se tornou um hábito depois de se descobrir tudo sobre o vírus. E assim como na criança, doutora, aliás, na mulher grávida, se ela entrar com a medicação quanto antes a chance der de a criança ser infectada vai sendo reduzida, os números também de redução, aqui segundo a reportagem, também se deve ao tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Isso serve para as pessoas de uma forma geral, quanto mais cedo identificar... Sim, o Brasil é um dos poucos países que oferece a medicação gratuita e com o diagnóstico do HIV. Antes, a gente tinha que ter um certo nível de comprometimento do sistema imunológico pelo vírus para ela poder iniciar a medicação. Enquanto outros países teve o diagnóstico de HIV, já tem acesso ao tratamento. O Brasil já, há pelo menos um ano e meio, dois anos, a gente já tem esse mesmo protocolo que, uma vez diagnosticado o HIV, é ofertado a medicação para o paciente. Então, ele começa a tratar antes, com isso ele tem menor dano do sistema imunológico, melhora a defesa dele, diminui a replicação viral. Então, com isso, a gente está diminuindo a chance dele de pegar doenças oportunistas, porque a imunidade está saudável, reduz o vírus multiplicando e com isso você diminui o risco dele transmitir doença, caso ele tenha uma relação desprotegida e você permite que a pessoa tenha uma vida saudável sem ter comprometimento importante da imunidade dele. Entendi. Doutora, em relação ao preservativo, o preservativo feminino e tem o preservativo masculino, a gente vê aí sempre as orientações para as mulheres, se for o caso, levar o preservativo masculino mesmo na bolsa. Mas o feminino, ele ainda é utilizado em quantidades? Sim, tem, existe ainda, ainda é oferecido, inclusive, na rede pública, mas a quantidade de mulheres que se adapta ao preservativo é menor. Mas existe, tem umas que se adaptam super bem também. Quando o parceiro não quer usar, uma alternativa é o preservativo feminino. Entendi. Doutora, nós temos uma informação aqui de que um cientista da França indica a possibilidade de medicamento ministrado antes e depois das relações sexuais. Essa opção chama-se profilaxia pré-exposição. Queria que você explicasse o que é isso, se no Brasil a gente adota métodos diferentes, mas o que é essa profilaxia? Esse trabalho que ele apresentou na última conferência, lá em Amsterdã, é a profilaxia pré-exposição sob demanda, onde você toma medicação para o vírus HIV, para combater o vírus antes e após a relação sexual. Então, isso é um estudo novo, é uma coisa que não é feita em nenhum país, isso foi feito só no estudo dele, que talvez tenha uma utilidade realmente assim que os estudos terminarem, porque é uma preliminar do estudo, principalmente para as pessoas que não têm uma regularidade em exposição sexual. A exposição sexual é pontual e com isso se tem a oportunidade de só usar medicação quando vai ser exposta. Ah, entendi. Hoje em dia, a PrEP que temos no Brasil e em alguns outros países é o uso contínuo de medicação preventiva para pessoas que estão frequentemente expostas ao vírus HIV. Então, não é para qualquer um que a medicação é indicada e nem mesmo disponibilizada. Tem que ter os fatores que são de risco maior, porque também todo mundo sair tomando medicação tem os seus efeitos colaterais também. E aí, seria pessoas em grupos de maior risco? Os grupos de maior risco, por exemplo, as pessoas que são sorodiscordantes, que a gente fala, que é quando uma das pessoas do casal é positivo e o outro é negativo em relação ao vírus. Então, essa pessoa, ela tem frequentemente exposição ao contágio do vírus. Então, ela pode ser uma pessoa indicada para se fazer a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. No caso de um casal, por exemplo, casado sabe que um tem contraiu HIV AIDS, querem continuar juntos e aí ela ou ele, enfim, vai tomar uma medicação para... Mas aí, no caso de, por exemplo, também não querer usar o preservativo. Não só o não uso do preservativo. Na verdade, a PrEP, a intenção dela para um casal sorodiscordante é poder não precisar do uso do preservativo. Mas não são todos os casais que estariam indicados. Você tem que fazer uma avaliação individualizada com o especialista, porque tem que saber vários detalhes da pessoa. que tem o HIV, então carga viral, a imunidade, como que está tudo em relação ao controle da doença dela e os tipos de hábitos que eles têm em relação à prática sexual, para ver se eles, se a pessoa negativa tem risco para adquirir a doença e se ela tem o risco benefício adequado para fazer o uso da medicação. Então, tem toda uma análise que é feita. Então, são os casos muito específicos. É disponibilizado na rede pública, sim. Entendi. Doutora, é importante não deixar de falar dos grupos de risco. Se a gente não falou, a gente determinar direitinho, porque eu estava lendo aqui, por exemplo, que acho que 70% em relação ao grupo de risco é do sexo entre homens. E aí, é importante destacar que os dados mostram que 73% das novas infecções de HIV ocorrem entre o sexo masculino, sendo que 70% dos casos acometem homens da faixa de 15 a 39 anos. Esse é um dos grupos de risco. Sim. Os grupos de risco, eles são mais ou menos aquilo que todos conhecem, né? Tando desprotegido e o tipo de relação sexual que se pratica faz com que haja um maior risco de aquisição do vírus. Homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários de drogas. E se você olhar a estatística de tudo, todos esses grupos, você vai ver que a presença de homens é maior, principalmente pelo fator cultural. Porque culturalmente o homem é liberado para entrar na atividade sexual antes da mulher, o homem pode ter relação sexual antes do casamento, a mulher não. Então, esses fatores também influenciam no maior contágio em homens, né? Mas a gente tem hoje em dia exposição e não mais aquele estigma de só homossexual pega HIV como era na década de 80 e de 90. Os grupos são de riscos da mesma forma hoje porque hoje a gente tem uma equivalência na transmissão. Porém, o tipo de prática, o tipo de hábito, uso de drogas, homens que fazem sexos com homens, isso aumenta o risco dessas pessoas terem, mas não que elas são maior número de pessoas contaminadas. Ou seja, em números relativos, talvez o grupo que é de maior risco, por exemplo, entre homens, homossexuais, por exemplo, pode ser que se protejam mais e aí em números relativos seja menor. Sim, porque o tipo de exposição dele é de maior risco, talvez ele se previna mais. Entendi, entendi. Da mesma forma que os adolescentes hoje em dia estão mais... Soltos aí, talvez. Comigo não acontece nada, né? Isso é o comum do pensamento adolescente para tudo. É, para tudo, né? Agora, exatamente, doutor, até fazer uma pergunta que talvez até fuja um pouco assim do universo da medicina, mas, por exemplo, o senhor acabou de falar, às vezes as pessoas veem um número aqui, um número ali e não associa com a realidade. Aí vai para a balada, um baile funk, bebe bastante, estou sem preservativo, vou assim mesmo. E aí a pessoa, depois, é um problema não só da gravidez indesejada, das doenças transmissíveis, enfim. Mas a pessoa que contraiu, doutora, você acha que o importante é que ela fale numa relação também, até seja uma relação casual ou com uma pessoa mais séria, que ela dizer que eu tenho HIV e AIDS e aí daqui para frente ver como é que a gente vai seguir. Até porque tem métodos, como a senhora falou, de uma vez que tudo está mais claro, haver uma convivência e mais segura, como esses métodos que a senhora falou. Então, acho que é importante falar. Sim, é principalmente para o parceiro sexual da pessoa, porque é a pessoa que está exposta ao risco. Então, é recomendável que se fale. Ninguém é obrigado a expor a sua doença para outras pessoas, mas um parceiro sexual, aonde ela está se envolvendo naquele momento, é importante que ele saiba, porque ele vai estar exposto ao risco de adquirir uma doença, sem saber. E aí pode participar de processos como esse que nós citamos. Doutora, o Sistema Único de Saúde vem disponibilizando testes rápidos para a detecção do vírus. Em 2018, neste ano, 12 milhões e meio de unidades foram distribuídas na rede pública. Eu achei até, comentava com a senhora, um número bastante expressivo, né? Mas, então, provavelmente próximo desse número aí de 12 milhões e meio de pessoas que fizeram o teste. Que momento é importante a pessoa fazer o teste? Todo mundo deve fazer o teste, a pessoa, a partir de algum sintoma? Sempre que você tiver uma exposição de risco, o teste deve ser feito. Isso é mandatório, né? Então, a pessoa que saiu com alguém que ela não conhecia e manteve uma relação sexual desprotegida, não tem mais contato com a pessoa, ela deve procurar um serviço médico e fazer um acompanhamento da testagem, né? Para ver se ela teve o risco do contágio. E a questão psicológica, doutora? Porque a pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, não vou enfrentar isso, né? É. É melhor enfrentar, né? Os centros de testagem, eles oferecem um apoio psicológico. No momento da notícia, do resultado do exame. Então, toda a estrutura que o Brasil oferece foi pensada nisso também. Uma equipe multidisciplinar para se fazer a testagem dessas pessoas que estão procurando um auxílio aí para investigação. Então, todas aquelas que tiveram uma exposição de risco, seja por sexual ou porque ela sofreu algum acidente, aí ela deve procurar. E as pessoas devem fazer também o teste regularmente, isso é sempre bom nos seus exames de rotina. Eu agradeço bastante, doutora Andréia Maruso. Ela é médica infectologista do Grupo São Cristóvão de Saúde. colaborou com a gente aqui nessa série sobre AIDS no programa Em Discussão Especial. Agradeço também a sua audiência e até o próximo programa.